Cantora baiana acaba queimando a bandeira do Brasil em um show e acabou gerando uma revolta gigantesca. Eu vou mostrar isso e muito mais. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Se você é contra a atitude da cantora, deixa o like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal aí pra você receber notícias, curiosidades, polêmicas. A gente fala tudo aqui sobre a música, tudo que é notícia sobre a música sertanejo, forró, né? A gente mostra aqui pra vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram também, a gente mostra muitas notícias por lá também. Corre lá, vamos bater 100 mil seguidores. Bom, turmão, de começar o vídeo, eu tenho que colocar aqui um sorteio. Se você que tá precisando de dinheiro, tá acontecendo um sorteio de um Pix de 500 reais da dupla Henrique e Conrado. Eles acabaram lançando a música No Sofá, pra quem não sabe. Eu sou empresário da dupla Henrique e Conrado, então esse sorteio vai acontecer. Se a gente vai pagar os 500 reais pra quem ganhar, não é fraude nenhuma, não. Eu vou colocar o primeiro link na descrição aí, pra vocês irem lá participar do sorteio. É muito fácil. Eu vou colocar o link da música No Sofá, que a gente acabou lançando, pra vocês irem lá participar, tá bom? Bom, turma, a notícia de hoje é sobre uma cantora que acabou queimando a bandeira do Brasil em um show. Antes de tudo, eu tenho que deixar muito bem claro aqui, que eu tô passando apenas a informação pra vocês. Eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, do centro, reto, do teto, do baixo, do solo. Eu não sou de partido algum, não sou de lado algum. Eu tô apenas noticiando aqui pra vocês, tá bom, turma? Então, é isso. Eu quero saber a opinião de vocês abaixo aí sobre a atitude dessa cantora. Eu só digo que é uma coisa totalmente lamentável o que a cantora fez, associar a bandeira do Brasil com o atual presidente que nós temos. Ela acha que a bandeira do Brasil é o Bolsonaro, pelo amor de Deus, né, cara? Na minha opinião, ela foi totalmente, é totalmente lamentável a atitude que ela teve. E eu vou colocar aqui pra vocês o que aconteceu. Bom, a cantora Tertuliana Lustosa, ela é vocareça da banda Atravestis. Ela acabou queimando aí, né, num show em Feira de Santana, em Salvador. Ela que nasceu no Piauí e foi criada em Salvador pelas notícias que eu estava acompanhando. E quem acabou compartilhando o vídeo e tendo uma revolta muito grande foi o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro também. Eu vou colocar o vídeo da cantora queimando a bandeira aqui pra vocês conferirem. Eu vou colocar o vídeo da cantora queimando a bandeira aqui pra vocês conferirem. O Flávio Bolsonaro, que é filho do atual presidente, ele acabou falando, né, postando nas suas redes. E comentando, qual o futuro do Brasil com essa gente? E você, de que lado está? Ele acabou publicando. Quando a gente postou no nosso Instagram também, algumas pessoas acabaram reagindo. Um deles é o cantor Jorge Henrique. Inclusive, forte abraço pro Jorge Henrique. Ele sempre com comentários muito legais, com ideias muito interessantes. O Jorge Henrique comentou assim. São só pessoas que foram convencidas de que estão lutando do jeito certo. Não deixa de ser direito deles de manifestarem. Mas eu escolheria outra forma. Pois a bandeira do nosso país, da terra que nascemos, que representa esse país incrível, que mesmo com todos os defeitos, não deixa de encantar o mundo. Tem um valor sentimental pra quem valoriza suas origens. O Jorge Henrique acabou comentando aí sobre este fato. Muita gente vem comentando aqui também. Se vocês quiserem ir acompanhar, vai lá no TV, meu sertanejo, no Instagram, tá? Lembrando que no Brasil, você queimar, você danificar uma bandeira, um símbolo nacional, é crime. E, se não me engano, pode pegar cadeia de dois a três anos. Então, certamente, essa cantora vai ser chamada na delegacia pra se explicar. E vamos ver o que acontece aí, os próximos passos com a cantora da banda Atravestis. Eu não tenho nada contra a banda, as pessoas que seguem a banda. Na minha opinião, isso é lamentável. Se fosse uma cantora do pagode, rock e sertanejo, eu também iria ser totalmente contra. Porque não tem sentido, né? Você protestar queimando uma bandeira. Você vai protestar de outro jeito, né? Eu também acredito que ela deve ter queimado, porque na cabeça dela, isso iria viralizar muito mais. E está viralizando, e o que ela queria está acontecendo, né? O vídeo está sendo viralizado por tudo quanto é lado. Então, comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Infelizmente, é lamentável, né? Tchau, obrigado! Tchau, tchau!